Existe um fato muito curioso, dentro da minha carreira de cantor, que eu conheci os meninos da Restart, era muito amigo dos caras, era não sou até hoje, que são incríveis, e em um dos churrascos ali na casa dos meninos estava a Camila Fialho, e ela virou pra mim e falou assim, ah, eu acho que é legal te empresariar, porque você já tem um público, você já tem um mercado, você já tem uma imagem, você só precisa cantar de uma estrutura. E aí a gente conversou, ela falou, vou ligar pra você no meio da semana, e a gente dá sequência nesse papo, e aí eu fiquei assustado e com medo, porque eu ouvia dizer que empresário fazia isso, aquilo ou outro, e eu era muito imaturo, eu não queria dar sequência a trabalhos, eu queria entender mais, e acabou que a gente não tem dessa comunicação, por erro meu, porque eu tinha medo, e aí beleza, né, falei, bom, vou tentar tocar o meu caminho, como eu sempre toquei, e foi isso, e ainda pra completar, é, o celular que eu tinha, o número da Camila foi roubado, então não tinha mais, não tinha como eu ter contato, é assim, até ela me olhar, enxergar, eu sei que quase impossível, e eu não tinha perdi o contato, me acalmei, né, não tinha o que fazer, é aquilo, conformismo, né, o conformismo, se eu não tivesse sido conformista agora, naquele momento, onde eu poderia estar agora? E aí, eu fui conformista, ah, não, tá tudo bem, perdi o número, não era pra ser, famoso não era pra ser, e beleza, ela tinha dito pra mim, eu quero lançar um artista no Brasil, quero posicionar alguém, a gente tá com esse projeto musical, eu acho que pode ser você, porque, né, você já tem um mercado, beleza, aconteceu isso, nove meses depois, ela lança a Nita. Qual foi o sentimento que você teve naquele momento? Tipo, era pra ser eu? Não, assim, no lançamento da Nita, ela demorou um tempo pra alçar os voos, né, então, pra mim, tudo bem, eu não entendia que era a Camila que tava por trás, no momento que a Nita começou a se posicionar muito forte, todo mundo queria saber quem ela era, aí eu fui assistir uma entrevista dela, não, primeiro eu fui assistir, é, uma entrevista dela, e aí ela falou pra mim, minto, eu tava assistindo um clipe, making of, por isso que eu me tornei diretor, porque eu sou muito curioso, e eu gosto de ver como acontece as coisas por trás das nossas câmeras, eu gosto de ver muito, e aí eu tava lá pensando, olhando, observando, e aí no meio do clipe, assim, no final do making of, aparece a Maíra Card, que era empresariada da Maíra, da Camila, junto com a Nita, e aí fala, ah, como a gente tem a mesma empresária, eu vim aqui, dá um, né, um glamorizar o vídeo, enfim, e eu fiquei olhando e falei assim, mas peraí, das duas, uma, ou a Maíra trocou de empresária, ou a Camila é empresária da Nita, aí eu fui na internet pesquisar, na hora que eu vi a entrevista da Larissa pra Marília Gabriela, ela dizendo, a Camila Fialha é minha empresária, eu quase caí duro pra trás, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz na minha vida? Aí eu fiquei incessáveis meses atrás da Camila, Camila, porque se você tem interesse em um momento, você pode exigir desse interesse de futuro, né, não deixar a pedeca cair, não ia ficar o quê, chorando? Não, eu falei, vamos tentar, seis meses atrás da K2L, que é o escritório da Camila, seis meses lá, ó, blabotanto, e nada, não tinha horário, não tinha agenda, até o dia que eu recebi uma mensagem dizendo que a Camila tava aqui, ia vir em São Paulo gravar um clipe com o projeto com a Anitta, e dentro desse clipe, eu tinha um horário com ela pra tomar café, e aí eu fui tomar café com a Camila Fialha, e aí era a minha oportunidade, né, cheguei lá, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí na hora que eu cheguei, eu tomei um banho de água fria, porque a Camila me colocou alguns posicionamentos, que eu acho que foram todos muito válidos, eu inclusive agradeço ela até hoje por ter aberto o meu olho dessa maneira, falou, não, você compõe? Componho. Então, quantas músicas você compõe por dia? Você tem que fazer mais, porque quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, você vai ter que malhar, você vai ter que, sei lá, ficar mais popular nas redes sociais, e na minha cabeça, eu só falei, meu Deus, vai demorar muito tempo, até eu fazer tudo que ela tá dizendo, vai demorar uns três anos. Aí ela falou, infelizmente, eu não consigo te agenciar mais, porque eu tô com o tempo totalmente dedicado à Anitta, eu não tenho como fazer outra estrela nesse momento. E eu entendi super, fui pra casa, agradeci ela, né, que ela é uma querida, fui pra casa, e aí montei, e quando eu cheguei lá, falei, e agora? Olha só como a gente não pode se vencer pelas dificuldades da vida, imagina, uma das maiores empresárias do país sentou pra mim e falou assim, ó, não dá pra te agenciar, porque você vai ter que treinar uma academia primeiro, você vai ter que aprender a compor melhor, você vai ter que cantar melhor, você vai ter que ficar popular. Falei, mano, o deadline disso vai me ficar, cara, até eu terminar isso, o que que vai acontecer? Como é que eu vou cantar pro meu público? E aí eu sentado, esperando, pensando na vida, falei, já sei, vou montar uma boyband. Ela não me deu todos os pontos abertos? Então, peraí, já que eu não sou forte, vou chamar o carinha ali que é forte, vem cá, bebê. Ah, já que eu não componho, peraí, vou chamar o cara ali que é graduado, sei lá o que, vem aqui. Ah, vou chamar o outro que é popular. E eu formei uma boyband. Quando eu formei essa boyband, eu tinha um produto na mão. E aí eu usei a influência que eu já tinha no mercado pra conseguir posicionar. Então eu fui atrás dos empresários, eu fui atrás da TV, eu fui atrás da gravadora, tentando ali, orçar junto com os meninos, uma direção executiva e artística, além de ser um membro da banda. E aí nisso eu aprendi muito sobre o mercado, aprendi sobre o poder da negociação, aprendi sobre o manuseio das falas, aprendi como era ser empresário, porque eu tinha que levar minha banda. Cara, pessoal, peguem o aprendizado que você vai falando e eu vou trazendo aqui pra algumas reflexões, e uma delas é o quê? Você tem uma pessoa que é empresária e naquele momento ela era uma referência dentro daquilo, ainda é uma referência dentro daquilo que faz. Você aceitou a crítica dela por ser referência, porque uma coisa é você aceitar a crítica de pessoas que já obteve resultado que a gente ainda não obteve. Outra coisa é aceitar a crítica de quem tá sentado no sofá só pra criticar. Então você aceitou muito bem, trouxe ali pro teu atual cenário e falou, peraí, ao invés de eu usar isso daqui como só o balde de água fria, que vai me tirar de uma possível oportunidade, não. Ela me deu todos os caminhos que precisam ser corrigidos pra eu atuar dentro disso de uma outra maneira. Exato. E aí entra muito no que a gente tá falando do vitimismo e da forma como você vê as coisas quando não acontecem do jeito que a gente quer. Porque as pessoas, a partir do momento que vê a primeira dificuldade, já fala assim, ai meu Deus, acho que eu não nasci pra isso. Imagina lá o Felipe, naquele dia, pô, eu consegui um café com ela, animadão, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ah, não aconteceu. É, eu não nasci pra isso. Imagine se isso acontecesse. Não é pra mim. Provavelmente você não estaria sentado aqui hoje pra contar essa história. E isso é tão fatídico que não é nem só pelo fato de eu não estar aqui. Quantas outras pessoas me teriam como espelho e ainda estariam na sua demagogia ou na sua... Sem uma expectativa, sem ter alguém como uma referência pra conseguir olhar e falar, é possível. Entendi. De nada vale ser luz se não é pra iluminar o caminho dos demais. Pra que que eu fiz tudo isso? Pra que que eu cheguei até aqui pra faturar dinheiro? Não. Dinheiro é só uma moeda. É uma moeda de troca. Mas o que fica de verdade são as suas ações. É isso que importa. Muito.